Um raminho de verdade não se encontra por aí É por esse amigo que eu estou aqui É por esse amigo que eu estou aqui Nós somos Deus apaixonado É por esse amigo que eu estou aqui Nós somos Deus apaixonado É por esse amigo que eu estou aqui 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 Eu sou agora um grão de areia É por esse amigo que eu estou aqui 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 É por esse amigo que eu estou aqui